Problemas nesse país nunca acabam juro, você que está aí, será que tens chaves desse país? Porque eu preciso ausentar-me um pouco, por favor, papo reto. Agora eu quero falar de algo que estou a tentar entender desde que estou a seguir Lily Wayne de Moza. Sempre assisto quase todas as lives e em nenhum momento eu vi Lily Wayne a interagir com os seus seguidores ou a ler comentários dos seus fiéis seguidores. Será que o Lily Wayne de Moza não sabe ler e escrever? Se estou distraído, pode-me elucidar. Os internautas pedem para que o Lily Wayne de Moza pare de falar mal do puto mais fofo da África Austrália, o Fred Josias. Outros comentam que a popularidade do Lily Wayne de Moza deve-se a palavrões que ele tem dirigido ao PCA. Todos os dias, em todas as lives que a televisão faz, não falta falar mal do PCA. Mas se um dia o Lily Wayne de Moza parar de falar mal do Fred Josias, a carreira de Lily Wayne pode ter uma queda livre. Escreva o que estou a dizer. Voltando ao assunto de algumas semanas atrás sobre o iPhone 14 Pro Max de Lily Wayne de Moza, até hoje não me inspira ser um celular original. Além de mim, alguns internautas também não estão satisfeitos pela qualidade que o iPhone oferece e apontam que o iPhone pode ser daquela fabricata que foi desmantelada na cidade de Maputo, no Alto Maia, no ano passado. Vamos ver as últimas fotografias de Lily Wayne. Não me leve mal, é meu ponto de vista. E vamos ver dessas celebridades. Olha só a qualidade das imagens. Outros até dizem que não limpa as câmeras. Isso não é verdade. Até eu que estou a usar um Alcatel, tenho qualidade que dele. Meu caro, quer estar a par a tudo o que acontece com as nossas celebridades nacionais e internacionais? Siga a nossa conta do TikTok, também estaria a ajudar essa conta a crescer e a trazer mais conteúdos para ti. Meu caro telespectador, estás curioso? Let's go!